Música 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 Olá, eu sou o Felipe FM, também do blog JTC Radialista Estamos aqui com o Mirim, jogador real experiente Que já conviveu aí, né, por várias situações aí do futebol Na nossa região, até do futebol profissional também, né E esse ano mesmo participando Para a seleção de Clube das Almas e aqui Prestidiano também vai estar atuando, né, também aqui Pela Copa Rural do município de São Felipe Fala a expectativa deles dessa competição, bom dia Mirim Bom dia, JTC, bom dia Bom dia ouvintes da Rádio São Felipe FM Eu acho de suma importância, né Essa Copa Rural, até porque A maioria dos jogadores são da zona rural E tá aí, né, uma vitrine Para alguns jogadores que as pessoas não conhecem Aparecer, eu acredito Que seja um bom campeonato Com relação à questão de valorização, né Principalmente dos jovens atletas da zona rural Onde tem poucas oportunidades, às vezes A gente tá jogando aí no campeonato municipal No estádio, até mesmo a gente tem uma oportunidade De estar participando de uma seleção, já que você esse ano Tá participando aí pelo campeonato municipal Porcura as almas e vê aí, né A parte de um público jovem, né A participação do jovem ainda é pouco na competição E cada ano que passa, vem diminuindo aí o ataque de idade De quem pode estar participando Isso pode facilitar também, através de um evento desse, Mirim? Com certeza, JTC Eu acho que, talvez no início da competição Fica até mais difícil Mas chegando na final, acho que vem muita gente Olhar o jogo, o jogo, no caso, na final E aí pode aparecer, né Alguns talentos aí Principalmente lá na vila, que tem alguns jogadores Que já vem mostrando isso E com a competição dessa pode aparecer Com a sua experiência, existe algum tipo de atalho, né Que facilite aí a vida do jogador Nesse tipo de competição? Mas é complicado Eu acho que a vontade, velho, do jogador Importa muito, né Porque, às vezes, tem uma competição como essa Mas tem muitos jogadores novos ainda Que não tem aquela vontade de crescer E está aí, a vitrine é essa Só depende deles mesmo A mensagem que você deixa aí para Os organizadores desse postismo município Que estão aí, apoiando esse evento Mas que seja um campeonato bom E que vença o melhor Entendeu? Independente de arbitragem ou de algo mais